Então vamos lá, nós vamos trabalhar aqui fazer um marinho, pintura mais moderna aqui, vamos lá, fazer aqui a parte do horizonte, e aí eu tenho várias playlists, horizonte, e aí e aí e aí e aí e aí e aí os barquinhos do instante, né? e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver quem está aqui. Sérgio Zambelli, boa noite. Professor, Márcio, Monteiro, Marinês, Marinês Almeida, Magri, Magri, Magri Avac. Boa noite. Johnny Marques, Johnny Buarque, Vasconcelos. Boa noite, professor. Bom, suas dicas são maravilhosas. Já dei meu joinha. Obrigado. Sérgio Zambelli. Foi compartilhado a live no Facebook. Boa aula a todos. Compartilhei no Facebook também. E no Instagram também, só que no Instagram fica muito vertical, né? Eu teria que distanciar a câmera, mas ela vai ficar ruim aqui no YouTube. Então, o pessoal que está no Instagram aí, pessoal, venha para o YouTube aí. Para assistir, fica melhor o enquadramento aí da imagem, tá bom? Então, eu coloquei essa live no Instagram aí, mas para vocês aí já verem aí, mas venham todos para o YouTube, tá? Para o like que está no YouTube. Tá bom, pessoal? Pessoal que está no Facebook aí também, vem para o YouTube. Deixei o link aí no YouTube. Vou deixar aí no Instagram também, para todo mundo aí. Deixar o link aí também. Vou ver aqui. Marinês, falou que adora as lives, né? Obrigado, Marinês. Um minutinho. Pessoal, deixei o QR Code aqui do grupo do WhatsApp, tá bom? Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp para ser avisado. Só fazer a leitura do QR Code aí, tá? Vou ter fixado também o meu curso aqui. O curso de pintura, quem tiver interesse também, tá aí o curso, tá? Lembrando que logo, logo agora eu vou colocar mais novas aulas, tá bom? Está gravando novas aulas aí. Tomar uma água, está bem calor, né? Vamos lá. Deixa eu só colocar o material aqui, para organizar. Vamos lá, vamos lá. Eu vou pegar um pão marrom. Vou colocar um pouquinho de sombra queimada. Vou pegar um pouquinho de vermelho, francês. Vou pegar um pouquinho do amarelo claro, permanente. Eu vou deixar ali, pessoal, o link no Instagram para o pessoal me assistir as lives aqui no YouTube. O quadramento da tela fica melhor, né? Não tem. Isso. Não tem. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui. Já vamos iniciar já. Vamos lá, vamos lá. Mudo arquivo. Pessoal, é só vocês clicarem no link abaixo do meu perfil ali, meu perfil abaixo no link tem o endereço do YouTube, só digitar Márcio Monteiro Artes. Fátima Carreiras, boa noite, Rose Clay Gomes, amo pintura em tela, encontrei essa aula por acaso, obrigado a todo mundo aí, gente aí, Rose Clay de Gomes, a primeira vez, Rose Clay, está aqui no canal? Então vamos lá, o comentário aqui está desativado, não sei porquê, mas está bom. E aí, vou pôr um pouquinho de azul cobalto, cobalto, um pouquinho de... branco de titânio, né? Vou pegar um pouquinho de medium acrílico, aqui um medium acrílico, deixar aqui do ladinho. Bom pessoal, então aqui eu tenho um medium acrílico, peguei algumas cores aqui bem básicas, depois a gente vai trabalhando aí, nós vamos acrescentando mais. Vamos iniciar com essas cores aqui, tá bom? Com as cores mais básicas aqui. Começar pelo marrom, vou mais aqui esboçando... Esboçando aqui... Barco aqui, né? Vamos fazer um... Pegar um pouquinho de vermelho aqui... Estou usando... Marrom, sombra queimada, né? Deixa eu ver aqui... Marrom Van Dyck, né? Marrom Van Dyck com um pouco de vermelho francês. Uhul. Um... 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 Isso aqui... Vou pegar um pouquinho de azul, um pouquinho mais de branco e a própria sujeira do pincel vai escurecendo. Vamos pegar um pouquinho de vermelho, vermelho, a linha é pequena, você quer 30x30 viu, a linha é bem pequena. Domingo do sábado, boa noite, maionese, almeida, você quer fazer a pintura acrílica ou a óleo? Essa pintura aqui é a óleo, é acrílica, desculpa, pintura acrílica, tá pessoal? Estou trabalhando aqui com acrílica. Uma pintura em tela, encontrei essa aula por acaso, já respondi, faz uma carreira, Maria Cristina, boa noite, professor. Maria Alineza Almeida perguntou se é acrilipólio né, trabalha com acrílica. Domingo do sábado, boa noite, like para tu, obrigado Domingo. Então pessoal, é vocês que estão no Instagram, no Facebook aí, venha para o YouTube aqui, é melhor para assistir aqui no YouTube viu. E agora ? Todos os barcos, mais laranja, amarelo aqui ó... O fundo. Bem marcado, bem pressionista mesmo, mais amareladinho. Sininhos né, barquinho pequeno, tá bem longe, aqui, pra cá, pé. Um pouquinho mais azuladinho. Bom. Um pouquinho mais azuladinho. Não quero escurecer, posso jogar um pouquinho mais de azul. Um pouquinho mais azuladinho. Um pouquinho assim mesmo, fazer um tom, levemente assim, bem azuladinho. Vou apertar aqui essa parte de cima aqui, né. É muito pequenininho, gente. Pequeno aqui pra fazer. Um pouquinho mais azuladinho. Um pouquinho mais azuladinho. Lado esquerdo. Do lado direito eu deixo um pouquinho mais na ponta, principalmente aqui, onde pega uma luz mais intensa, né. Um pouquinho mais azuladinho. mais claro. Bem marcado, pincelado, tá? Trabalhava aí na parte pincelada aí. E o seguinte, nós vamos trabalhar na parte, as veras dos barcos aqui, ó. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Nós vamos fazer tudo a base para depois ir trabalhando na parte de... Aqui ó, se pegar e deixar mais azuladinho fica mais bonito. Amém. 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 ela bem pincelada, deixa ela impactante, né? Tem alguma dúvida? Vamos lá. Vamos lá. Vamos pincelar aqui, reflexo, né? Vamos ver esse reflexo. Pinceladas assim. Marcada, né? Sem alisar, né? Deixar mais assim. Pincelado. 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 Amareladinho. Mais amarelo com marrom. Você pode dar principadas assim. Pegar um azul com vermelho. Mais branco. Vamos trabalhar na parte da montanha fundo. Tchau. 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 Vamos pegar um pouquinho mais de azul celeste, gente. Vamos trabalhar... Vou colocar um pouquinho de azul celeste aqui. Vamos trabalhar na parte de água, tá? Lá na parte... Na parte da água. Aqui, ó. Entrar com um tom mais claro, pinceladas... Pincelado assim, gente. Deixar bem marcado. A gente criar movimentos, né? Vou pegar um tom mais claro aqui, ó. Então, peguei um pincel grande. Com esse pincel grande, eu vou... Marcando toda a parte... Toda a parte mais clara, né? Tchau. 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 Agora, o que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar na parte do céu. Então eu vou limpar o pincel, vou usar o pincel maior. E com o pincel maior eu preencho todas as áreas, as áreas maiores, né? Eu vou pegar um pouquinho mais aqui, ó. Vermelho francês, com branco, assim levemente rosado o céu, né? Só vai dar uma sujadinha aqui, vai dar uma sujadinha aqui. Que lindo todo. Nós vamos definir, né, todo mundo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui a parte mais rosada. Vamos encher tudo aqui e na parte de cima vamos acrescentar mais escuro, mais azul, vermelho, roxo mais acinzentado, vermelho mais quente porque eu consigo um roxo mais acinzentado. O vermelho mais quente que eu falo é um vermelho mais fogo, vermelho francês, vermelho mais carmin, magenta, ele já é mais frio. Eu uso aqui ele para fazer um tom mais acinzentado e ficar mais natural. Normalmente o céu é mais acinzentado. Eu vou trabalhando de forma aleatória, pinceladas curtas, aleatórias, para criar movimento no céu. Assim a gente consegue criar bastante movimento na parte do céu. Azul. A gente vai vir trabalhando. Vou dar uma sujada aqui. A gente vai borrar um pouquinho as velas. Depois a gente... Nós vamos detalhar tudo, né? Mais ou menos isso. Só um minutinho, pessoal, que eu já volto, tá? Um minutinho, acorde aí. Um minutinho, tá? Amém. 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 Vamos começar a detalhar, né? O pincel está trabalhando no céu Vamos lá Agora vamos pegar um tom mais clarinho Fazer umas nuvens 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 Amém. 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 Acrílico seco rápido né. Acomendando tudo seco. O ideal era fazer com a tinta molhada né. A parte aí. E isso lá. 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 Para a outra parte. Depois a gente veja o que vai faltar de luz. E isso lá. Para deixar a pintura bonita. Aqui mais clarinho. E isso lá. Mais claro. A gente joga. Vamos deixar a pintura bonita. E isso lá. E isso lá. Cadê você professor? Tá me ouvindo aí pessoal? Me ouvindo bem? Boa noite a todos. Muito bom assistir suas lives. Muito bom assistir suas lives. Por Marcio. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. novo. Eu até agradeço aí para todo mundo aí. Todo mundo que está assistindo para a audiência. Vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar né gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar o amarelo o amarelo o oque. Fica bacana né. Nós vamos agora trabalhar nos barcos Colocar bastante óculos O óculos ficou bonito, né? Vamos para a espátula aqui Vamos começar agora Os barcos O marinês, o almejo, o detalhe e as cores Ah sim pessoal, eu estou passando aqui ó Eu usei aqui vermelho francês Marrom vandique, terra de sombra queimada Terra de siena queimada Amarelo permanente claro Azul robalto, azul celeste Amarelo ocre e branco Essas são as cores aí Por enquanto, né? Depois vai ter mais cores Então agora nós vamos começar aqui nos barcos Estar já abenço Um pincelzinho pequeno Primeiro com um pouco de siena queimada Deixar ele mais saturado, né? Menos saturado na verdade Vamos escurecer mais Vamos aqui ó gente Eu escureço Esse pedaço Eu deixo mais claro aqui E aqui mais escuro, né? Na lateral também um pouco mais escuro Que está na sombra Eu vou pegar um pouquinho de amarelo ocre Com branco Agora eu vou pegar aqui ó Mais clarinho aqui Aqui mais acinzentado Está na sombra, né? Vem mais escuro aqui Baixo Um pouco mais de marrom Só uma ropa indica, né? Opa, caiu aqui Com o marrom vandique, gente Vou pegar mais branco Agora eu coloco bastante tinta Eu quero Deixar iluminado, né? Pincelado, assim Marcado, né? Deixo bem grosso Bem grosso Ali é onde que a gente quer Deixar mais iluminado Ok Descolorido Apagar bastante Cor Com esse branco aqui Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Vou trabalhar aqui na parte Então tá Deixar mais claro Um pouquinho de amarelo Deixar um branco Deixar um branco Um pouquinho de amarelo Deixar um branco Um pouquinho de amarelo Um pouquinho de amarelo Pra ficar um pouco Pra ficar um pouco mais frio Então como tá próximo do céu O céu é bastante azulado A gente usa um tom mais frio, tá? Eu jogo um pouquinho de azul No marrom Vou fazer Parte do Do mastro aqui, né? Peleiro aqui, ó Tirar branco Bastante tinta Bastante tinta Vai ficar bonito, hein? Você tem uma espátula menor Pega o branco Um pouquinho de amarelo Ah, tá? Vou colocar bastante amarelo ali Valendo Ares Ares Tinta Ares Tinta 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 Bale Ares Obrigado. Para o azul, para o baixo. Tinta, né? Vai deixar bonito, né? Ficamos pincelados no fundo, assim. Se tivesse outros barcos, né? Insinuando, assim, vários barcos no fundo. Pincelados mais... ... ... Aí nós vamos trabalhar nos outros barcos. Deixa eu sair desse barco aqui, ó. Um pouco mais escuro. Atrás. ... ... ... ... ... ... ... E... Obrigado. Claro, puro. Você pode dar algumas pinceladinhas assim, ou se o barco é mais distante, né? Escuro. Obrigado. 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 aqui, né, a gente desenhando e aí cantinho mais escuro, né, esse lado aqui, o lado da sombra aqui, o lado da sombra bonito, né, Fátima? Eu também adoro pintura assim, nesse estilo, né gosto também, hein bonito, né, uma tela grande, né essa tela aqui é pequenininha meio ilimitada, mas dá pra trabalhar ver o que é 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 As cordas, né? As cordas, né? Bastante corda, na verdade, né? Os barcos. Então... Então... Tiro mais pinceladas, assim, para mais movimentos, né? Agora eu vou pegar aqui o... Escuro. Flexo, né? Mais isoladinho. E... 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 Mais vermelho. Pintura impressionista, assim, eu gosto, porque você tem mais liberdade para trabalhar. Trabalha mais... Com pinceladas mais solta. É uma sensação, assim, mais de liberdade, né? E... 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 E aí 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 Vamos no detalhe Fátima está gostando Marinês Obrigado professor Está gostando também E aí Tem que carregar bastante Mais ou menos Mais ou menos isso aí Vamos só fazer os detalhezinhos E aí 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 E por cima. 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 Obrigado. 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 Pessoal, é só vocês clicarem no... Tem o link abaixo do meu perfil ali. O meu perfil abaixo no link tem o endereço do YouTube ali, tá? É só digitar Márcio Monteiro Artes. Fatma Carreiras, boa noite. Rose Clay Gomes, amo pintura em tela. Encontrei essa aula por acaso. Obrigado a todo mundo aí. Sente aí, né? Rose Clay Gomes. A primeira vez, Rose Clay? Está aqui no canal. Então, vamos lá. Comentário aqui está desativado, não sei por quê, mas está bom. Tá aí? Vou pôr um pouquinho de azul cobalto. Cobalto. Um pouquinho de... Branco de titânio, né? Vou pegar um pouquinho de medium acrílico. Tem aqui um medium acrílico, ó. Deixar aqui do ladinho. Tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho um medium acrílico. Peguei algumas cores aqui, ó. Tem básica. Depois a gente vai trabalhando aí. Nós vamos acrescentando mais. Vamos iniciar com essas cores aqui, ó. Tá bom? Com as cores mais básicas aqui. Começar pelo marrom. Vou mais aqui esboçando. Esboçando aqui. Parco aqui, né? Vamos fazer um... Vou pegar um pouquinho de vermelho aqui. Estou usando marrom, sombra queimada, né? Deixa eu ver aqui. Marrom Van Dyck, né? Marrom Van Dyck com um pouco de vermelho francês. O... Ou... Isso aqui... Vou pegar um pouquinho de azul, um pouquinho mais de branco e a própria sujeira do pincel vai escurecendo. Vamos pegar um pouquinho de vermelho, vermelho, essa linha é pequena, essa linha é 30x30 viu, essa linha é bem pequena. Domingo sábio, boa noite, maimês, almeida, quer fazer a pintura acrílica ou a óleo, essa pintura aqui é a óleo, é acrílico, desculpa, pintura acrílica, tá pessoal? Estou trabalhando aqui com acrílica. Uma pintura em tela, encontrei essa aula por acaso, já respondi, faz uma carreira, Maria Cristina boa noite, professor. Maria Alineza Almeida perguntou se é acrilipólio, né? Trabalho com acrílica. Domingo sábio, boa noite, like para tu. Obrigado Domingo. Então pessoal, vocês que estão no Instagram, Facebook aí, venham para o YouTube aqui, é melhor para assistir aqui no YouTube. Vamos lá, viu? Pronto. Os barcos, mais laranja, amarelo aqui, ó. Ponto. Fundo, só umas principadas, né? Mas, vai, tem marcado, bem pressionista mesmo. mais amareladinho pequeninhos, né? barquinho pequeno, tá bem longe um pouquinho mais azuladinho bom trabalhando parte dos barcos, ele tem barcos mais distante bom não quero escurecer posso jogar um pouquinho mais de azul humilhadinho um pouquinho pra gente dar uma clareadinha mais marcadinho assim mesmo fazer um tom brevemente assim, bem azuladinho apertar aqui essa parte de cima aqui, né? é muito pequenininho, gente pequeno aqui pra fazer 20 só um pouquinho mais desse lado aqui lado esquerdo do lado direito eu deixo um pouquinho mais na ponta, principalmente aqui onde pega uma luz mais intensa, né? certo aqui mais claro bem marcado, pincelada trabalhar bem nessa parte pincelada aí e o seguinte nós vamos trabalhar na parte com as geras dos barcos aqui com as geras dos barcos e e e assim vamos por um pouco nós vamos fazer a base pra depois ir trabalhando na parte aqui se pegar deixar mais azuladinho fica mais bonito ficar mais importante com as geras é ou parte da vela né mas acinzentadinho depois a gente faz algum clarinho por cima com espada uma carreira vai ficar bonito né Fátima vamos fazer mais alguns no fundo como se tivesse mais barco por trás desses aqui ó a gente começa essa parte aqui né nós vamos detalhando né não precisa se preocupar em querer deixar a pintura já acabada né a gente vai fazendo assim alguns borrões né mas alguns borrões assim meio já definindo assim né a pintura vai mais impressionista na verdade vai ter que trabalhar ela bem pincelada deixar ela impactante né tem alguma dúvida E aí e vamos lá sei lá aqui reflexo né onde vai ser reflexo seladas assim e marcada né sim sem alisar né chamou chamada assim lado e aí e aí você pode dar principadas pegar um azul com vermelho mais branco vamos trabalhar na parte da montanha um do vamos trabalhar na parte da montanha 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 montanha fátima carreiras cada pincelada que você está aqui com o destaque obrigado fátima emerson pintura de espátulas boa noite bem pinto com espátula ótimo trabalho vai ficar top obrigado emerson vamos pegar um pouquinho mais de azul celeste vamos trabalhar vou colocar um pouquinho de azul celeste aqui vamos trabalhar na parte de água tá lá na parte da água aqui ó vou entrar com um tom mais claro pinceladas pinceladas assim gente deixar bem marcado para a gente criar movimentos né pegar um tom mais claro aqui ó eu peguei o pincel grande com esse pincel grande eu vou marcando toda a parte toda a parte mais clara né E aí Agora aqui nós estamos trabalhando na parte da área. Agora o que nós vamos fazer, nós vamos trabalhar na parte do céu. Então eu vou limpar o pincel, vou usar o pincel maior e com o pincel maior eu preencho todas as áreas maiores. Eu vou pegar um pouquinho mais aqui, vermelho francês com branco, assim levemente rosado o céu. Vai dar uma sujadinha aqui e depois vai definindo todo. Vamos definindo todo. Vamos definir. 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 Aqui na parte mais rosado, né? essa parte de baixo aqui nós vamos encher tudo aqui e aí na parte de cima nós vamos acrescentar mais escuro, mais azul e o de vermelho roxo mais acinzentado um vermelho mais quente porque eu consigo um roxo mais acinzentado o vermelho mais quente que eu falo é um vermelho mais fogo, vermelho francês o vermelho mais carmin, magenta ele já é mais frio eu uso aqui ele para fazer um tom mais acinzentado para ficar mais natural normalmente o céu é acinzentado eu vou trabalhando de forma aleatória pinceladas curtas reatórias para criar movimento no céu assim a gente consegue criar bastante movimento na parte do céu e a gente e a gente azul vamos já vim trabalhando pode dar uma sujada aqui vocês vão borrar um pouquinho as velas depois a gente vocês vão detalhar tudo só um minutinho pessoal que eu já volto um minutinho, aguardem um minutinho pessoal um minutinho pessoal um minutinho pessoal vamos continuar com a nossa live vou pegar umas bolachinhas aí pessoal que eu estou com fome um minutinho pessoal 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 vou trabalhar com um minutinho pessoal vou trabalhar com pincéis pequenos para a gente vamos começar a detalhar né o pincel para trabalhar no céu vamos lá vamos lá agora vamos pegar um tom mais clarinho fazer umas nuvens vamos lá 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 sim vamos lá is ó vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Depois a gente veja o que vai faltar de luz, né? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos fazer azuladinho, com o cormelho. Vamos carregar o pincel. É mais moderna, né? Então nós vamos carregar bastante o pincel, tá? Vamos deixar bem carregado. Vai deixar a pintura bonita, né? Aqui mais clarinho. Aqui mais clarinho. A gente joga luzes por cima. Vamos deixar uns fumes, né? Acho que a gente vai escurecer os cantos, né? E agora nós vamos trabalhar nos barcos. Vamos lá. Vamos carregar bastante o pincel, né? Cadê? 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 Cadê você, professor? Professor Márcio? Professor Márcio. Obrigado por compartilhar seu conhecimento. Eu até agradeço aí pra todo mundo aí. Todo mundo que tá assistindo, pra da audiência, né? Então vamos lá. Vamos continuar, né, gente? Um pouco de vermelho, um pouco de laranja. Vou pegar um pouquinho de amarelo oca. Vamos. Vou pôr um pouquinho de amarelo oca. Fica bacana, né? Vamos. Vou pôr um pouquinho de amarelo oca. Nós vamos agora trabalhar nos barcos. Colocar bastante oca. O oca fica bonito, né? Vamos pôr um par espátula aqui. Vamos começar agora nos barcos, o marinês, o almeio, por detalhe e as cores. Ah, sim, pessoal. Eu tô passando aqui, ó. Eu usei aqui vermelho francês, marrom van dieck, terra de sombra queimada, terra de queimada, amarelo permanente claro, azul robalto, azul celeste, amarelo ocre e branco. Né? Essas são as cores aí. Por enquanto, né? Depois vai ter mais cores. Então, agora nós vamos começar aqui nos barcos. Estar já bem. Um pincelzinho pequeno. Primeiro, com um pouco de siena queimada. Deixar ele mais saturado, né? Menos saturado, na verdade, né? Vamos escurecer mais. Como aqui, ó, gente, ó. Eu escureço esse pedaço que eu deixo mais claro aqui e aqui mais escuro, né? Na lateral também um pouco mais escuro, que tá na sombra. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo ocre com branco. Agora eu vou pegar aqui, ó. Mais clarinho aqui. Aqui mais acinzentado. Tá na sombra, né? Bem mais escuro aqui. Baixo, ó. Um pouco mais de marrom. Marrom Van Dicke, né? Opa, carotinho. Com o marrom Van Dicke, gente, ó. Opa, carotinho. Vou pegar mais branco. Agora eu coloco bastante tinta. Eu quero deixar iluminado, né? Pincelado, assim, marcado, né? Deixo bem grosso, tá, gente? Bem grosso. Vem aonde que a gente quer. Deixar mais iluminado. Ok, ó. Descolorido. Apagar bastante cor. Opa, ó. Com esse branco aqui, um pouquinho de amarelo. Com esse branco aqui, um pouquinho de amarelo. Amarelo. Trabalhar aqui na parte do palco. Deixar mais claro. Vou fazer agora a parte do masto do barco É marrom com um pouquinho de azul para ficar um pouco mais frio Como está próximo do céu, o céu é bastante azulado, a gente usa um tom mais frio Joga um pouquinho de azul no marrom Vou fazer parte do masto aqui Beleiro aqui Pegar branco Bastante tinta Com bastante tinta vai ficar bonito Se tem uma espátula menor Pega o branco Um pouquinho de amarelo Vou colocar bastante amarelo Valeu 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 Tchau. Tchau, por baixo. Tchau, por baixo. Insinuando, assim, vários barcos no fundo. Pancelados, mas... Pancelados, mas... Aí nós vamos trabalhar nos outros barcos. Vou deixar esse barco aqui. Mais escuro. Atrás. Atrás. Vou deixar mais escuro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto